If I was the question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? Hi guys and welcome back to my channel. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender como falar tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite em inglês. E no final eu vou ensinar como você falar todas elas juntas em uma frase só. Bem, então vamos começar com tenha um bom dia em inglês. Tenha um bom dia! A gente fala have a good day. Só que good termina com de. E day começa com de também. Quando você tem duas consoantes em inglês, você vai eliminar uma. Então você não vai falar have a good day. Até porque fica bem esquisito o som. Have a good day. Mata um day e fica have a good day. Have a good day. Have a good day. Have a good day. E esse have a good day funciona enquanto tiver sol. Existe o have a good afternoon? Existe, existe. Mas eu nunca escuto isso. E agora nesse caso, quando começa a anoitecer mais ou menos umas 4 horas da tarde, que nem agora, 4 e pouco, começa a anoitecer. A pessoa já pode começar a falar pra você, tenha uma boa noite. Só que o início de noite aqui pra gente, a gente chama de evening. Então às vezes você vai ouvir umas 4 horas da tarde ou 5 horas alguém falando have a good evening. Have a good evening. Falando rápido fica have a good evening. Detalhe, a gente aprendeu que good evening é boa noite quando chega e good night é boa noite quando sai, certo? Porém, have a good evening é uma despedida, é tipo tchau. Mas eu sei que ainda tá cedo. Aí você fala have a good evening. Have a good evening, ladies. Have a good evening. Já o have a good night também é despedida, só que quando já tá de noite mesmo e possivelmente você sabe que a pessoa tá indo pra casa ou que ela vai dormir. E aí você fala have a good night. Vai ficar have a good night. Good night. Have a 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 good day. Have a good afternoon. Have a good evening. Have a good night. Porém, existe essa frase que você pode falar de manhã, de tarde, à noite, no início da noite, no final da noite. E qual é essa frase? Have a good one. Have a good one. Tenha um bom um. One nem sempre é um. Esse one está significando tanto o dia ou a tarde ou a noite. O que você quiser substituir dependendo do momento que você estiver vivendo. Então esse one vai substituir qualquer momento do dia. Olha que maravilha. E pra ser bem sincero com vocês, é um dos que eu mais escuto aqui. Have a good one. Quando eles falam bem rápido e bem rápido mesmo, você vai ver algo como have a good one. 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 Oh. Have a good day. Have a good evening. Have a good night. E o melhor de todos, have a good one. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho do lado pra que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, uma notificação chegue na sua caixa de e-mail. E como sempre, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo. E eu te vejo numa próxima aula. See you next video. Bye-bye. E aí 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 Obrigado.